Doutor pressão, o trator da brigadeira, DJ Naldo, o bravo do brega funk Se teu eixo não te quis, tem quem queira, como foi de perder assim de bobeira Que tal dar o tempo de comprometer, vem viver vida de solteira comigo Moço, eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais, e se ele duvida do que cê é capaz então Você chuta o balde, nós mete o louco, sete a de baile, caiola é o trocão Tu vem ficar comigo só por um momento, é proibido se envolver com sentimento então Vai, e desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha, senha sai de fica de videira Troca amor por putaria e vem com o tira-vida então Vai, e desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a danadinha, senha sai de fica de videira Troca amor por putaria e vem com o tira-vida então E se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi te perder assim de bobeira Que tal dar o tempo de compromisso Vem viver, verdade solteira comigo Você não, quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E se ele duvidar do que cê é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Cê é dia de baile, caiola é o tronco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimento, então vai E desce, 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 desce com a tesão Eu sento, sento, senta, vai, tá vana danadinha Sem essa de fica dividida Troca a mão pro putaria e vem com o tira vida, então vai E desce, 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 desce com a tesão Senta, senta, vai, tá vana danadinha Sem essa de fica dividida Troca a mão pro putaria e vem com o tira vida, então vai Tchut-tcharamá, tchut-tcharamá Tô com pressa Tem isso que produções Aham Uh-uh-uh-uh Parceiro Jardes, produções, chamo junto Alô Alain Vilaça, é nóis Alô Vá-vá É nóis papá Desce, 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 desce. desce, 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 desce. desce, 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 desce